Ok, Brasil! Voltei para minha terra! Ei, vim aqui por ordem! Quem é que manda em São Paulo agora? Vamos, vamos! Ah, minha água! Vai, me sirva! Ai, sabe? Eu estou já com fome, já é hora do meu almoço. Ai, vou fazer mais um xixizinho. Quero ir almoçar, quero comer uma coxinha, uma feijoada, acho que também um baião de nois. Quando você vai me levar lá na minha avó? Tem aquelas primas na minha propriedade? Prefiro que não. Ai! Ai, eu não te vi, você estava atrás. Ai, que delícia! Esse calor latino. Porque já vai começar a esfriar lá, sabe? Está vindo o inverno. Vou assistir os jogos da Copa com você, tá? A Copa do Mundo é nossa. O Neymar não paga impostos nessa roça. Hahaha, mulher, gostou da minha musiquinha? F Sara. Tchau. Tchau.